Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E agora você vai ver uma das coisas mais massas que você vai ver na semana, cara. Meu, um jovem canadense criou uma engenhoca cheia de hélices, que é uma prancha flutuante, velho, olha isso. É praticamente aquela navezinha do Duende Verde, do Homem-Aranha, que você sai voando pra lá e pra cá e controla simplesmente com seus pés e com um controlezinho na sua mão. Cara, eu achei sensacional isso. O cara criou sozinho esse negócio e ele já diz que tá preparando um projeto novo, um projeto misterioso. O que será que ele pode tá fazendo, cara? Será que ele tá fazendo um jetpack, alguma coisa do tipo? O negócio entra na água, o negócio funciona perfeitamente, voa e ele bateu um recorde de maior voo sobre prancha. Ele conseguiu o quê? 5 metros de altura, quase 300 metros de voo e voo por 1 minuto e meio. E, meu, sensacional. A gente tá pensando em vários joguinhos que imitam a realidade, com armas, tiro, óculos e tal, e agora a gente vê uma prancha que é igualzinho nos jogos, nos cinemas, nos filmes que a gente gostava. Cara, eu quero muito um desse, eu quero muito um desse. Mas, por enquanto, eu acho que o equipamento é movido à bateria. Então, isso faz com que o volto seja mais curto, durando apenas 1 minuto e meio a carga pra poder fazer esse percurso. Então, eu acho que se ele conseguir aprimorar esse negócio, talvez isso esteja no projeto secreto dele, se ele conseguir aprimorar, talvez colocando por algum tipo de combustível, sei lá, gasolina, não sei, alguma coisa do tipo, pra o voo durar mais tempo, pode até virar uma coisa viável, um aparelho viável pra você fazer voos planando por aí. Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Game Over